Se ligar um rato por acaso Eu tenho tanta coisa pra dizer E gostaria que chegasse até você Por isso é que eu lhe peço, por favor Não desligue o rádio Eu vou lembrar a música que um dia Você ouviu pela primeira vez Em minha companhia Falando de amor e ilusão Eu quero te dizer que te preciso E continuo sendo aquele amigo Que quer estar contigo mesmo sendo assim Em forma de canção Não desligue o rádio Escuta a minha voz Eu ando tão sozinho e não consigo esquecer Eu e você já fomos nós Não desligue o rádio Escuta esta canção É a única maneira que achei para chegar Até seu coração Eu quero te falar da minha vida Eu quero te falar da minha vida Com essa voz que sai do coração Dizer que a sua ausência Aumenta e alimenta o meu sofrer E só agora nesta melodia Encontrei uma maneira de dizer Em todos os meus dias Perdi muito de mim Sem ter você Sem ter você Não desligue o rádio É a única maneira que achei para chegar Até seu coração Não desligue o rádio Não desligue não Não desligue o rádio Não desligue o rádio Libera